Ok, já estamos ao vivo e está no ar a live de ontem que está sendo hoje, ok Lourinha? De ontem que virou hoje. Boa noite para você que nos assiste, seu boa noite Lourinha. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. E hoje você está mais bonita do que nunca, viu? Está linda desse jeito, está muito chique, ó, ó, top, top. Sempre começando com bom humor, né? Porque tem gente que fala assim, né Lourinha? Ah, está falando de diabetes e começa rindo. Lógico, pô, a vida está aí. Claro. A diabetes, o diabetes está aí para ser revertido, para ser eliminado, para ser curado. E a gente procura compartilhar tudo aquilo que serviu para mim com você, para que você possa fazer na tua vida a revolução que eu fiz na minha saúde, da mesma forma, se você quiser. Lembrando que esse canal aqui é um canal informativo, um canal de reportagem. Eu reporto para você estudos, eu reporto para você informações, eu reporto para vocês o que eu fiz para vencer a doença, mas eu não te trato. Não é a finalidade do canal emitir qualquer tratamento ou substituir o teu médico. Isso daí é nosso ponto aqui. Eu não sou médico, não sou nutricionista, mas sou um autodidata que vencia essa doença e hoje eu compartilho o que faço. E como que eu venci? Está aqui atrás a prova. Estava estudando muito, muitos e muitos livros para salvar a minha vida dessa doença maldita. E ela é uma doença maldita. Agora, bendita a nossa atitude perante a doença para a gente poder reverter tudo. Como que vai ser dividido nessa live? Como sempre, primeiro eu vou comentar aquilo que você deixou aqui embaixo no vídeo, no vídeo anterior e outros vídeos. Tudo que foi relevante, que eu considerei relevante, eu trago para comentar aqui. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos medicamentos que você tem que tomar muito cuidado se o teu médico prescrever porque aumenta a glicemia. Você vai saber quais são os tipos de medicamentos que aumentam a glicemia, que inclusive, eu recentemente no tratamento precisei tomar por uma questão pontual e elevou a minha glicemia. A diferença é que se eu estivesse diabético, isso poderia trazer uma complicação muito grande na minha vida. Ainda bem que eu me livrei dessa doença e aí foi tudo tranquilo, já está tudo normalizando. Certo, meu? Certo. Docinho? Ok. Então, vamos lá. Terceira parte. Eu vou comentar e responder tudo o que você comentar aí no chat, nesse bate-papo que nós temos aqui, onde você participa ao vivo da live. Vou responder a todos que deixaram uma pergunta, um carinho, um apago. E o boa noite, que a gente já recebe de muitas pessoas aqui, estamos lendo aqui o chat, muitas pessoas dando boa noite. Para todos que já deram boa noite, boa noite de volta para você. Bom, programa ao vivo é isso. Já estou aqui com tudo que vocês comentaram, olha lá, tudo que estava embaixo do vídeo aqui, que eu achei interessante aqui. A gente vai falar primeiro, para depois falar dos medicamentos, para depois responder ao vivo aqui, a tua participação na live. Florinha, quer falar alguma coisa? Não. Ok, então fala assim, manda brasa. Manda brasa aí nos comentários. Vou mandar brasa nos comentários, começando aqui com a Vera Guidini, ou Guidini. Olha o que ela colocou aqui. Meu Deus, era tudo que eu precisava ouvir mais uma vez. Estou me sabotando desde que começou essa pandemia. Porque no vídeo que ela comentou, eu falei do problema, que as pessoas passaram na pandemia, mexeram muito com o emocional, isso mexe com o diabetes, pessoas agarraram o tratamento, pessoas estavam indo à amputação por terem largado o tratamento durante a pandemia. E ela colocou, meu Deus, era tudo que eu precisava ouvir mais uma vez. Estou me sabotando desde que começou essa pandemia. Estou muito mal. Sou inscrita já há algum tempo aqui no canal. Mas não tenho recebido sempre as notificações do canal. Legal, Vera? Olha a dica. Tem que se inscrever, clicar no sininho, que daí as notificações aparecem. Legal? O YouTube vai mandar sempre a notificação. Então, vamos lá. Mas hoje é tarde, à noite, recebi esse vídeo. Foi impactante de saber que estou tão mal devido a eu ter me descuidado tanto da minha saúde. Obrigado por Deus me lembrar do seu canal e me mostrar que tenho que me cuidar. Gratidão. Obrigado, Senhor, mais uma vez por me sugerir de novo esse canal. Gente, isso aqui é uma coisa que eu falo muito aqui. O canal, eu poderia guardar todas essas informações para mim. Não precisava ter feito um e-book com as receitas deliciosas que diabético pode consumir. Não precisava ter feito material onde eu conto tudo detalhado que eu fiz para vencer essa doença. Eu não precisava estar aqui nessa live. Poderia estar agora na frente da TV com a minha esposa. Mas eu compartilho com você porque é importante. Uma vez por semana, semana passada a gente estava com compromisso, não deu para fazer a live aqui. E essa semana não deu para fazer ontem. Também por compromissos, mas a gente resolveu fazer hoje para você não ficar muito tempo longe da fogueira. Porque brasa longe da fogueira, ela se apaga, ela esfria e se apaga. E no caso do Diabetes, se você que acompanha o canal se esfria, para de assistir o canal, para de procurar sobre esse assunto, daqui a pouco você está consumindo aquelas comidas venenosas que te adoetou. E isso pode ser muito grave para a tua saúde. Então o canal, ele existe para trazer você, para trazer para você muitas informações, mas também para manter o aquecido, aquecido nessa chama de lutar pela saúde o tempo todo. Legal, Vera, gratidão. Quer comentar alguma coisa? Se quiser, você fala, tá, Loininha? Tá. Marisa Xavier, ela já tem até crachá aqui na live, né? Marisa está sempre aqui com a gente, muito bem-vinda. Boa noite, casal lindo. Aqui estou só para relatar. Estou há 45 dias com glicose entre 85 e 99. A nova médica, médica que a atende, descobriu que minha diabetes era emocional. Estou começando a diminuição da insulina, mostrei seus comentários e a médica dela falou que estou muito bem acompanhada. Sou só gratidão pelo apoio e a minha filha está curada graças a vocês que nos ensinaram gratidão, amigos, queridos, beijos. Gente, isso para mim as pessoas pensam que eu sou inimigo dos médicos, muito pelo contrário, né? Eu sou amigo dos médicos atrizados e eu fiquei muito sensibilizado com essa médica que está acompanhando a Marisa agora que disse para ela, ela mostrou o nosso canal e a médica falou para a Marisa, você está muito bem acompanhada. Então, sou muito grato, tá Marisa? Manda um abraço para a sua médica aí porque ela só está falando isso porque dentro do que ela viu, ela concordou e se ela concordou é porque ela está atualizada em tudo aquilo que a gente fala. Não é aquele médico que só pegou o diploma e o conhecimento da faculdade e não se atualizou mais. Então, te saluto, doutora, um abraço para a médica aí da Marisa. Vamos lá? Ah, agora é frente e verso que você fez da noirinha. Sim. Tem que tomar cuidado aqui, senão eu já ia perder um monte de informação. Legal. Maria Salete Lopes Timbó. Boa noite. Não pude assistir a live no horário. Estou assistindo... Ah, gente, e no final da live vai ter mais uma surpresinha para vocês. Só para quem tiver ao vivo, tá? Não pude assistir no horário. Estou assistindo agora. Boas informações. Parabenizo a vocês por este trabalho. Estou com minha glicemia controlada, sem medicamentos. Gratidão. Então, gente, quando alguém falar para você o seguinte, que o que a gente está falando é bobagem, que eu não sou médico, isso e aquilo, basta ler os comentários embaixo de quem acompanha o canal e aplica o que está acompanhando, o que está sendo reportado. Faz um teste na própria vida com o acompanhamento do seu médico, como é o caso da Marisa, que é o que me deixou muito feliz. Ela acompanha o canal, mas não abriu mão do médico. Foi numa médica atualizada e estamos aqui juntos toda semana, porque nem sempre você vai poder estar com o médico toda semana. Então, a gente traz assuntos para você poder conversar até com o teu médico que te acompanha. Então, nota 10. Jonathan Silva, parabéns. Você tem exames para provar para o povo? Cair de paraquedas aqui, abraço. Jonathan, até já fiz vídeos com exames e vamos fazer novos. Aliás, gente, diga-se de passagem, acabei de passar pelo médico, meus exames. Então, ó, joia, tudo ok? Você vai ter marido por muito tempo, não é? Então, beleza, gente, e a gente vai fazer mais vídeos também, como já foi feito anteriormente, com exames, meus exames, para você sempre saber que o que a gente fala aqui, a gente fala com propriedade. Mas nem precisa só do meu exame. Antigamente, quando a gente pôs o vídeo com o exame aqui, eu era sozinho. Hoje tem muitos relatos de pessoas que recuperaram a saúde acompanhando o canal e aplicando aquilo que eu fiz na minha vida. Então, mais do que qualquer exame meu, que é de uma pessoa só, nós temos aqui praticamente um estudo de casos de várias pessoas que estão aí recuperando a saúde, acompanhando o canal. Porém, alguma coisa aí? Não? Então, vamos lá. Marta Rodrigues Furlan. Bom dia, boa noite, Fabiana, linda. as bananas sobem a diabetes. Ela colocou isso no vídeo que a Fabiana está mostrando ali uma receita de um bolo de banana com chocolate, de cacau, com cacau. Gente, o lance é o seguinte, que tipo de banana que vai? Banana prata. Prata, com menos açúcar. Quantas bananas nesse bolo? Três. Três bananas no bolo. O bolo dá para... Quantas refeições se a pessoa comer ali uma sobremesa ou no café da tarde? É para comer o bolo inteiro de uma vez? Jamais. É para comer de uma vez sozinho? Não. Ok. Se comer inteiro e sozinho, são três bananas que ela come? Sim. Três ou quatro. Três ou quatro? Tá. Gente... Sem contar que a banana trata, além de ter com menos açúcar, ela é pequenininha. Ok. Sem gula, né? O bolo dá para comer aí dois, três dias acompanhado, que é o que acontece comigo e com a Fabiana. Então, a gente ficou muito tranquilo em colocar o bolo de banana com cacau para vocês, para colocar no e-book essa receita. Por quê? Como que é o processo que antes a gente fazer o e-book de receita para ver qual receita nova vai entrar no e-book ou não? A gente pega, vê a receita, vê os ingredientes. Ah, legal. Ingredientes, ok. Vamos lá. Em caso aqui, a banana, a quantidade, ok. Compre o ingrediente, faz, experimenta. Opa, saboroso, saudável, saboroso, não é caro, fácil de fazer, vai para o e-book. É assim. Então, gente, a não ser que você come esse bolo todo dia sozinha, o bolo inteiro, um por dia, você pode ficar tranquilo com o bolo de banana com cacau, que é maravilhoso de passar. Quer falar alguma coisa, já que você que é dona da arte? Não, já falou a principal, né? Ok. Rita Gonçalves, Boa noite, Fabiano e Luciano. Sempre media glicose, não passava de 75. Engordei muito e cheguei 100 quilos. E no postinho, fui fazer o exame de mamografia, né? E aí, fez a ferição, deu 375. Nossa! Caramba! Não passava de 75, foi para 375. A médica perguntou se eu estava sentindo alguma coisa. Então, marcou uma consulta para mim, me fez pesquisar na internet, alguma coisa, mandou pesquisar na internet e eu encontrei com você, com a sua live. Comecei a seguir e com 3 semanas, minha glicose foi para 90. Gente, ela estava com 375, a médica mandou ela procurar alguma coisa no YouTube, ela achou nosso canal com 3 semanas. Ela saiu de 375, foi para 90. A Rita Gonçalves, sensacional, Rita, parabéns. Olha o que ela coloca, eu não aceito tomar remédio, quero ser independente de Deus, não de remédio. Graças a Deus, em primeiro lugar, agradeço a Deus e segundo vocês, amo muito vocês, recebo o nosso amor fraterno, tá bom? Gratidão. Que Deus abençoe vocês grandemente através de vocês e estão ajudando muitas pessoas. Puxa, que elogio que ela botou aqui. Vocês são anjos que Deus colocou aqui na terra para ajudar as pessoas. Agradeço. E vocês também nos ajudam muito. Nos ajudam porque isso nos dá força. a gente comprou essa briga e a gente vai junto com vocês essa briga até o fim. Legal? Um abraço, Rita, gratidão. A Lili, tem até vídeo dela dando depoimento aqui no canal e ela escreveu aqui em um dos vídeos nossos. Doei minha TV, porque eu comentei na live passada que TVs como a Globo, que só ficava pandemia, pandemia, espalhando pânico, levou muita gente a problemas psicológicos, problemas emocionais e problemas de saúde também. Então, ela colocou doei minha TV, escuto música naqueles radinhos antigos, mas quando começo o blá, 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 desligo e vou cuidar do meu jardim com meus gatos e cachorro. Isso quando não estou trabalhando, que tem hora para ir, mas não para voltar. Isso que a Cida sente, ela leu um comentário da Cida, eu senti muito usando medicações e insulina. Era horrível caminhar. Ao deitar a ansiedade na dor nas pernas, ansiedade nas pernas e pés, era impossível dormir devido às dores, nas batatas das pernas. Aliviava só quando esfregava o tempo todo um pé no outro. Então, ela estava com neuropatia diabética. Gente, olha, estava bem avançado o diabetes da Liri. Extremamente cansativo, ela continua. Tenho de deixar registrado o meu segmento a esse canal. Eu tirei todo o medicamento, passei a me alimentar com a cetogênica, que é a alimentação que eu mostro no material online, que eu conto tudo que eu fiz para vencer o diabetes, a alimentação que eu fiz. E também no e-book, você faz essa alimentação, quem adquiriu o e-book, de uma forma ainda mais saborosa, porque lá tem receitas maravilhosas que diabéticos podem consumir. Continua ela. Em 20 dias após começar, já aliviou todos os sintomas. Escalda pés, água morna com sal e vinagre. Fui vítima de machucados nos pés e não sentia quando acontecia, que é um problema perigoso para os diabéticos, mas ao deitar sentia pisgadas, era impossível dormir, relaxar. Os médicos que eu indagava sobre essas dores e sensações, agora é revoltante, gente, diziam que era normal, indicavam psicólogo e tanta medicação, não adianta nada, gente. É com esses médicos que eu compro briga, não é com o médico atualizado. Parei com médicos, parei com TV, parei de escutar muita gente e passei a estudar, questionar, aproveitar mais minha vida e eu estou desde outubro de 2019 nesse sistema, Luciano e Fabiana. Gratidão, Ili, mais uma vez, um forte abraço, tá ok? Vamos lá. A Leia Belaer, né? Olá, casal, muito bom trabalho, consegui assistir a live, parabéns pelas orientações, as pessoas devem levar com seriedade as orientações, pois a doença tem cura. Obrigado. Abraço, Leia. Maria Luísa Pereira, quero saber o que você usou, Luciano. O que eu usei? Eu mudei meu estilo de vida. Alimentação, cetogênica, bem feita. Jejum intermitente, né? Esse é um ponto muito importante, que eu mostro também o que eu fiz ali no material. A questão do vitamina D, tomar sol, dormir à noite, bem, controle de estresse, tudo isso é englobado na hora de você vencer, o que você precisa fazer para vencer o diabetes. Então, foi isso que eu fiz, mas o principal, mudar a alimentação. Atividade física, né? Eu só fui fazer atividade física anos depois de ter normalizado minha glicemia. Por quê? porque eu estava 60 quilos acima do peso que eu estou hoje e aí as minhas articulações não aguentavam fazer atividade física. Então, para você ter uma ideia, tudo começa na alimentação, beleza? Vamos lá. Tudo começa na alimentação, nos dois lados, né? A doença e a saúde. A doença e a saúde. Verdade. Nossa, Nairinha, que lindo comentário. Você que está em casa, palmas para ela, por favor. Top, top. Algo mais? Fica sem graça, está vermelhinha. Vamos lá. Glória Maria de Jesus. Glicemia de manhã está 90 e à tarde, 106. Tem que melhorar mais, né, Luciano? Só que estou com triglicérides um pouco alto, está 290. Bom, Glória Maria, nesse caso, se você falasse que o seu colesterol está alto, eu diria para você o seguinte, normal. E colesterol não é problema. Colesterol não é o problema da questão. O problema da questão são os triglicerídeos. Se está alto, tem alguma coisa errada nessa alimentação. Alguma coisa está escapando aí. Porque com a alimentação sendo feita corretamente, a coisa não escapa. Inclusive, essa semana, no grupo de quem adquiriu o e-book, que é um grupo que a gente posta novas receitas lá para quem adquiriu o e-book, nesse grupo, teve até uma questão lá que uma pessoa postou receitas saudáveis no grupo, entre aspas, saudáveis, de aveia e não sei o que lá. E eu, na hora, falei, apaga isso. A receita para entrar aqui tem que passar primeiro por esse filtro que a gente tem. E a pessoa falou, não, mas a minha nutricionista, não, não era nutricionista, a minha endocrinologista é muito top, falou que não tem problema. Eu falei, então, vai entrar no grupo da sua endocrinologista, porque ela pensa diferente. Aqui, nesse grupo que nós criamos, só entrarão receitas garantidas. Então, às vezes, a pessoa, ela começa a acreditar que aquilo é saudável, farelo de aveia, farinha de aveia, estava pondo na receita. Farinha de grão de bico. De grão de bico. Está pondo na receita. Vai dar problema. Então, se está com triglicerídeos altos, tem alguma coisa aí que precisa ser investigada nessa alimentação. Legal? Vamos lá. Fala, Loirinha. Legal. Legal, então, beleza. É isso, eu concordei. Top. Sônia Borges Pimenta. Luciano, meu marido tomou remédios para o diabetes tipo 2 durante oito anos. Em 2020, quando ele te conheceu e passou a seguir seus conselhos, não conselho, mas as informações aqui no canal, já vai completar dois anos sem tomar nenhum remédio. Está aí, gente. É possível se livrar dos medicamentos e ter saúde. Basta você ter um médico atualizado que aqui a parte do canal deixa com a gente que a gente compartilha informações para você cada vez mais saber o que está rolando de novo no meio científico sobre diabetes. Isaías Pimenta. Luciano, eu já me livrei de todos os remédios para diabetes tipo 2. Está mais um. Ah, Luciano, você está inacreditando em tudo isso daí. De onde você tirou? Pega cada vídeo que tem no canal e leia os comentários. Você vai ver de onde que eu tiro isso. Está aqui, ó. Está aqui, ó. É daqui que eu tiro isso, ó. Tudo printado lá do computador. Está aqui. Vamos lá. Ele printa tudo, hein? É, exatamente. E lê tudo aqui. E se xingar, o lê também. E aí o bicho pega aqui também. Tem problema não. Responde ao vivo e acorre isso. Daliette Castro. A Daliette, gente, ela fez um monte de comentário ali e tal. Espero que ela esteja aqui na live. E isso é muito importante. Tem a ver com o que... Foi até através do comentário dela que eu vou ler aqui que eu resolvi fazer essa live de hoje para vocês com esse tema. Tomei um xarope para gripe e a glicose aumentou. Depois ela baixa. Gente, tem medicamentos que você nem imagina e que dependendo de quando tiver a tua glicemia pode trazer um prejuízo para a tua saúde enorme. É o caso da Daliette que a gente vai comentar já já. Mas o nome já diz tudo, né? É um xarope mesmo, né? É, o xarope é um xarope. É um xarope. Mas vai saber por que que ela tomou. Precisou lá, tal. O médico prescreveu, estava precisando. Beleza. Só que a informação que você vai receber aqui é para quando o médico prescrever algum medicamento, você conversar com ele se o medicamento tiver mais ou menos nessa lista, né? Assim como você teve que tomar agora ou fazer uso de medicamentos que você sabia que ia operar, mas era necessário. só que eu sabia também que a minha glicemia eu estava tranquilo em relação a ela porque eu fiz a minha parte mudando o meu estilo de vida que é o que a gente compartilha aqui. Top, Lourinha. E a Daliette mandou outra mensagem. Quando a glicose está alta, devo tomar adoçante? Deus me livre. Adoçante é pior do que açúcar, salvo raras exceções, gente. O adoçante, ele é para uma situação esporádica na sua vida. E o adoçante, a grande maioria, faz mais mal do que açúcar. Então, não é para a Daliette trocar, voltar para o açúcar. Glicose está alta, muda a alimentação. Faz atividade física. Aumenta a vitamina D. Arruma, controla o estresse. Durma bem à noite. Esse é o caminho. Então, o que a gente vai falar hoje aqui? Está aqui agora a minha colinha aqui, o meu script. O que a gente vai falar hoje? Eu só separei aqui para eu não deixar de fora nenhum. Os medicamentos que alteram a glicemia. Porque alguns medicamentos não têm nada a ver com diabetes. Não têm nada. E, às vezes, medicamento até importante para o diabético, para alguma função lá do diabético, ele aumenta a glicemia. Ele coloca a vida do diabético em risco. Por isso que o diabético, ele tem que entrar numa mudança de estilo de vida o quanto antes. Para quê? Para ele normalizar a glicemia dele. para ele normalizar a resistência à insulina. Para ele normalizar a gordura no fígado. Normalizar a atuação dos rins. Normalizar o máximo a sua saúde para a hora que aparecer algum probleminha que possa aparecer. quando precisar tomar o medicamento, esse medicamento não colocar a vida do diabético em risco. Então, eu peguei aqui, e isso daqui vai ser muito rápido hoje, gente. Porque é muito importante isso daqui. Eu, por exemplo, tomei corticoide recentemente. O médico falou, falou, porque a suspeita é que eu pudesse estar com um trombo no pulmão decorrente do COVID. é um pós-COVID. Eu poderia estar com um trombo no pulmão. Eu estava com a respiração comprometida. Passei assim. A gente passou um tempo até sem live aqui, né? Que eu estava me recuperando. No final, a gente foi descobrir que a saúde está ótima. E eu quase, quase me compliquei na saúde, gente. Um dia eu vou contar isso daqui numa live. Por beber água. Não é para você parar de beber água, não. O problema é o horário que eu estava bebendo água. E aí acontecia um acidente comigo onde o ácido gástrico do meu estômago, esse ácido muito perigoso, muito forte, foi num refluxo e voltou para a traqueia se alojando no meu pulmão. Eu poderia ter até partido dessa para melhor. Mas não tinha nada a ver com questão de pulmão. No entanto, quando a pessoa tem asma, bronquite, hoje os médicos prescrevem muito corticoide. O principal corticoide que faz mal é aquele ingerido oralmente. Mas as bombinhas que têm corticoide, dependendo da... Isso eu aprendi com o médico que me atendeu. Dependendo da combinação, daquilo que tem nessa composição química da bombinha, com o corticoide, pode trazer também uma alteração em tudo. A alteração de glicemia, alteração do peso. Aumentou meu peso. Eu consumi por quantos dias o corticoide? 26. 26 dias. Aumentou meu peso em 2... 3 quilos, né? 3 quilos. Está voltando agora ao normal. Aumentou minha pressão arterial, que era de criança, que era 12 por 8, 11 por 7. E aumentou minha glicemia. Chegou a bater ali acima de 100, coisa que nunca mais tinha acontecido. Mas eu sabia que isso ia acontecer. E, pela suspeita, o risco de eu não tomar o corticoide poderia ser maior do que o risco da glicemia. Então, eu sabia o que estava acontecendo. Mas e se eu tivesse, por exemplo, com uma glicemia 180, 240 e 300? Para onde isso poderia acontecer? Se eu tivesse com a pressão alta tratando com medicamento, o que poderia ter acontecido comigo? Então, saber tudo isso que a gente vai passar aqui é muito importante para você que ainda tem diabetes e está se tornando um ex-diabético acompanhando aqui o canal. Então, por exemplo, onde que você vai encontrar componentes que aumentam, que podem aumentar a tua glicemia? Antibióticos. Então, às vezes, a pessoa está com problema respiratório, vai tomar um antibiótico, está com pneumonia, vai tomar um antibiótico. Entenda. Converse com o teu médico e fale para ele que a tua glicemia é X. antes dele prescrever, se ele prescrever antibiótico e você ainda tiver com a glicemia lá em cima, você ainda é um diabético. Fale para ele, eu sou diabético. De que forma eu posso fugir disso ou trocar por uma outra marca, uma outra composição, que não vá afetar tanto a minha glicemia? Para que você não corra um risco desnecessário. Descongestionantes, antigripais, descongestionantes, principalmente os orais. Então, você toma lá um medicamento para descongestionar, por exemplo, o nariz ou qualquer outra coisa, você pode ter ali aumento da sua glicemia. Principalmente descongestionantes com pseudoefedrina, efedrina, esse penilefrina, todo esse tipo de descongestionantes. Luciano, mas e aí? Eu tenho que lembrar esses nomes todos? O que eu faço lá? Você entra com o celular, esteja com o crédito, ou pegue o Wi-Fi do médico e mostre essa live para ele. Quando ele prescrever o medicamento para você, olhe ali se tem isso daí. Ou, faz como algumas pessoas fazem. Pega essa parte da live, dá uma pausadinha, escreve, escreve o que a gente está dizendo aqui, que é muito importante. Está ok? Diuréticos. Tomar um diurético, principalmente, hoje tem muita empresa, às vezes do marketing multinível, que é aquele diurético para você emagrecer lá, colocar tudo a urina para fora, a gordura vai na urina. Cuidado. Isso pode aumentar a pressão, pode aumentar também a tua glicemia. Dependendo da condição. E saturar o rim, né? Saturar o rim também. Toma cuidado com isso. Se o médico te prescrever um diurético, lembre-se desse vídeo, fale que você é diabético, se você ainda tiver diabético, houvesse com o teu médico sempre. Quer falar alguma coisa? Você vai falar alguma? Não? Gente, agora mais para a minha área, eu que atendo na área da psicoterapia, antidepressivos. Cuidado, se você toma medicamento para ansiedade, antidepressivo, ansiolítico, houvesse com o teu médico, conte que você tem diabético. veja qual é o tipo de medicação que possa ser alterada se essa medicação que você estiver tomando, seja... Às vezes a pessoa fala assim, Luciano, eu mudei tudo, mas minha glicemia continua lá em cima. Talvez esteja aqui a resposta. Às vezes a pessoa está tomando um desses medicamentos. O antibiótico é por tempo limitado. Às vezes toma um diurético, um descongestionante. Às vezes a pessoa está tomando um antidepressivo, que não é bom nem para a mente. Isso eu critico como psicoterapeuta, que antidepressivo, em mais de 90% dos casos, ele não deveria estar sendo aplicado. E no caso do diabético, antidepressivos trazem esse problema. Então a pessoa mudou tudo e não sabe que o remédio dela está impedindo a normalização da glicemia dela. Beta-bloqueadores para pressão alta e arritmia cardíaca. Também, se o médico pegar, colocar, pergunte. Você vai lá tomar um medicamento. Se você faz um acompanhamento médico, toma um medicamento para pressão alta ou arritmia cardíaca, converse com o teu médico sobre o medicamento, se esse medicamento não possa estar aumentando a tua pressão, a tua pressão, a tua glicemia. Tem até uma pessoa que acompanha o canal que diz, Luciano, eu não sei, Luciano, eu quero baixar de 100, mas não baixa. E ela falou para mim o seguinte, eu tenho pressão alta, controlo com remédio. Talvez aí esteja a resposta. Às vezes ela está tomando um beta-bloqueador. Pergunta para o teu médico, esse medicamento que você me passa para controlar a pressão ou a arritmia cardíaca é um beta-bloqueador? Se ele falar que é, pergunte. Que tipo de medicamento pode ser substituído porque isso aumenta a minha glicemia? Ponto. E não é bom estar com a glicemia acima de 100? Não é certo. O certo é abaixo de 100. Estatinas. Estatinas é quase sempre uma estupidez que o médico prescreve. A não ser que a pessoa já tenha tido um infarto, a estatina, por exemplo, a estatina e tal, as estatinas, elas podem ajudar numa prevenção de um segundo infarto. Aí se torna até importante. Mas a maioria das pessoas toma estatina sem nunca ter tido um acidente no coração. um problema do coração como esse. Tomam à toa, isso vai baixar o colesterol, junta o LDL, vai aumentar problemas de saúde e agora você está sabendo, por exemplo, que pode aumentar para a glicemia e para um diabético isso daí não é bom. Não é bom para praticamente ninguém, gente. Estatina não é bom. Para quem já teve um infarto, ela tem um ponto positivo, mas estatina não é bom. Então, para um diabético é pior ainda. Ok? Luciano, e eu que já tive infarto? Aí, é conversar com o teu médico dos prós e contras da estatina na proteção de um segundo infarto sabendo que pode aumentar tua glicemia. Então, é conversar, debater com o teu médico. É isso que a gente quer estimular, que você debata com o teu médico. Eu passei por um médico agora... A Bula, né? Porque eles nem falam nada para a gente dele. A Bula, muitas vezes, fala essas coisas. Exatamente. Eu tive agora em Mogi, com o médico, médico excelente, e nós tivemos em Mogi das Cruzes aqui em São Paulo, estado de São Paulo, passamos por esse médico que está me tratando. E o médico, ele... a gente ficou lá, lembrei do que eu ia falar, a gente ficou nesse médico praticamente uma hora de consulta, batendo papo, ele sabe do meu canal, né? O canal dele aqui no YouTube, acabou de bater um milhão de inscritos, né? E aí a gente conversou um pouquinho sobre isso. E eu debati com ele sobre o meu tratamento, sobre o que eu aceitava tomar, sobre o que eu não aceitava. na época da investigação, o que será que eu tinha no pulmão? Passei por um cardiologista, debati com o cardiologista, ele ficou até incomodado. Mas é um direito nosso, é o nosso corpo, é a nossa saúde. Nós estamos em risco, por isso fomos atrás de um médico. Então você tem esse direito de fazer o que eu faço. Tudo eu questiono, por que isso, por que aquilo, e isso, e aquilo, e aquilo outro, coloco minha posição, não, isso, falei para o médico, isso eu não vou tomar. Isso eu não vou fazer. Não vou fazer por causa disso, disso, disso e disso. Eles se incomodam, né? Mas esse médico que eu fui, cabeça aberta, não se incomodou em nenhum momento, né amor? Sim. Ok. Também, medicamentos, por exemplo, niacina, que é um suplemento vitamínico do complexo B, mais ou menos a vitamina B6, basicamente a vitamina B6. Também tem essa questão de aumento da glicemia, você tem que tomar todo o cuidado e conversar com o teu médico. Antipsicóticos, que está dentro da questão dos antidepressivos, que eu acabei de falar, e os antigripais orais, está dentro dos descongestionantes que eu acabei de falar. Então, gente, o que eu quero estimular com você? é que você converse com o teu médico, explique a sua situação dentro daquilo que ele está prescrevendo, dos efeitos positivos e negativos de se tomar um medicamento, também ver a viabilidade de se trocar para um medicamento que possa te trazer o benefício, sem trazer benefícios mais graves em contrapartida. E a glicemia aumentada, dependendo de como tiver a glicemia de um diabético, pode ser algo muito desastroso. Porque quando você está com a glicemia controlada, você vai aumentar um pouquinho, você não vai chegar a 140. Não vai chegar a 140, porque acima de 140 é quando tudo começa a se deteriorar no nosso organismo. E basta você tomar um copo de Coca-Cola que você vai para cima de 140 facinho. Certo, Lorinha? Certinho. Bora lá? Vamos ver o que o pessoal escreveu aqui? Agora está contigo. Agora ficou mais lindo ainda com esses óculos. Meu Deus do céu. Vamos lá. O Elias Mourão. Boa noite, Luciano. Tenho uma dúvida sobre o fenômeno do amanhecer. Ouvi dizer que é errado medir a glicemia assim que se acorda, porque ela estará mais elevada por causa do fenômeno do alvorecer. Isso. Dei o look aí embaixo. Gostaria de saber se isso é verdade. E se for, quanto tempo é necessário aguardar para ferir a glicemia? É necessário levantar ou posso aguardar o tempo necessário na cama? Obrigada por sua atenção. Legal, Elias. O Elias fez essa pergunta para mim no WhatsApp e eu sempre falo no WhatsApp. Eu não respondo por aqui, eu respondo na live porque eu quero que todo mundo saiba da resposta. Valeu, Elias. Gratidão. Gente, o nosso é o seguinte. É verdade, sim, o fenômeno do alvorecer. O que acontece é o seguinte. O nosso sistema nervoso periférico, ele tem, ele se divide em sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático, ele existe para nos colocar em ação, para nos fazer funcionar, para nos fazer ficar alertas, para fazer a gente viver a nossa vida durante o dia, quando a gente trabalha, quando a gente interage, nós somos seres de hábitos diurnos. Já o parasimpático, ele serve para nos relaxar, nos deixar mais tranquilo, para a gente dormir, dar aquele soninho já nesse horário, começar a ficar com o zoinho e murcho, ela já começa a ficar também. E aí, passar uma noite dormindo, porque temos que dormir à noite. Ponto. Simpático, parasimpático. Despertando, a gente já começa a mexer na cama, já começa a despertar para o dia de trabalho, o sono já fica mais leve, é o sistema nervoso simpático. Tem o que para fazer isso daí? Adrenalina, noradrenalina e cortisol. Ponto. E o que é isso, Luciano? Isso basicamente é glicose produzida pelo nosso próprio corpo para a gente dar aquela despertada. Ponto. Logo, pela manhã, a nossa glicemia sempre vai estar mais elevada. Normal. Isso serve para diabético, para não diabético, para ex-diabético, para macaco, para cachorro, para girar. É normal. Normal. Para todos esses bichos que ficam acordados de dia e dormem à noite. É normal. Beleza? Então, Luciano, e a glicemia? A questão de eu aferir? Ah, se você... O que eu costumava fazer? Quando eu tinha que aferir todos os dias, estava lá, estava preocupado. Eu aferia sempre antes da minha primeira refeição. Aí eu curava o dedinho, estava em jejum. Luciano, se eu fosse comer às 10? Eu aferia um minuto antes das 10. Se eu for comer às 11? Um minuto antes das 11. Sem problema. Aí eu aferia nesse momento. Porque daí eu estou sempre aferindo no mesmo, no mesmo horário do dia. À tarde, provavelmente, minha glicemia vai estar mais baixa? Vai. Provavelmente vai estar mais baixa. Mas e daí? Eu quero comparar dentro do mesmo horário com o dia anterior, como que está o andar da minha glicemia. E era isso que eu fazia. Beleza? Sim. o Adélio Alves. Gostaria de saber se é bom comer carne moída? Gente, carne é o melhor alimento que tem, porque nós somos, antes de tudo, carnívoros. Não, nós somos onívoros. Eu aprendi na escola. Sim, a gente é basicamente carnívoro. Basicamente carnívoro. A gente precisa basicamente de carne para funcionar. E, aliás, quero deixar bem claro aqui que eu vou gravar um vídeo sobre essa questão. Não sei se vocês acompanharam no noticiário. Uma mãe vegana com filhinho de 18 meses, um ano e meio, morreu de desnutrição grave porque a mãe vegana fazia alimentação dele à base de frutas e legumes cruz. Saudável. Matou o filho e foi condenado nos Estados Unidos na Flórida, prisão perpétua. Essa semana, eu vou gravar um vídeo só falando desse assunto. porque, por exemplo, tem gente me questionando no WhatsApp. Luciano, olha esse médico aqui. O médico é frutíbero. Ele, ah, se curou do diabetes comendo só frutas. Talvez você já tenha assistido o vídeo dele. Para mim, uma grande babaquice. Realmente, ele teve chance de curar o diabetes. Beleza? Cura? Cura! Se comer só fruta, cura. Só que, se você não fizer uma suplementação muito bem feita e suplementação, tá? Quando ela é necessária, ela é necessária porque a tua alimentação não está boa. Se a tua alimentação estiver boa, você vai precisar de uma suplementação menor. E o melhor suplemento que tem é o filho do bovino. Então, nós não somos veganos, em essência. Nós não somos feitos produtos para vivermos de vegetais. Essa mãe matou o filho. Eu vejo hoje veganos querendo dar produtos à base de vegetais para cachorro, que é um bicho carnívoro, para gato. É uma estupidez matar o bichinho, como a mãe matou a criança, que é uma inocente, na cabeça de uma doida varrida, que vai no papo de cientistas com interesses de implantar o veganismo e que engana o povo com estudos manipulados. Não caia nessa se você quiser ter saúde. Não adianta você se livrar do diabetes com o veganismo e ter uma série de outros problemas de saúde. Se você precisa de suplementação, por exemplo, de vitaminas em geral, uma coisa é você fazer enzima Q10 ômega 3, tudo isso ajuda. Mas se você tem necessidade para sobreviver de uma suplementação porque a sua alimentação está deficiente e todo veganismo se não fizer suplementação principalmente de vitamina bio... Oh, meu Deus, fugiu o nome aqui. De vitamina do complexo B principalmente, o que vai acontecer? A pessoa vai entrar em demência, depressão, demência, vai ter problemas sérios de saúde, vai desregular tudo, enfim, vai ter problema. Ponto. Então, tá aí, respondi a pergunta? Sim. Carne moída, não sei, carne moída, pode? Se a carne não moída pode, a carne moída não tem problema nenhum, não tem diferença que está moída. É carne. É carne. É carne. E aí, é joia. E ele mesmo que perguntou isso, está falando que faz um mês que ele descobriu que ele tem diabetes. Ok, seja muito bem-vindo, ótima pergunta que ajudou a esclarecer muita coisa para muita gente, a importância de vocês. Parabéns. Osmar Soares, uma pergunta, beterraba faz mal, ódio, Beto? Extremo. Beterraba, por exemplo, nos Estados Unidos é usado para fazer açúcar, gente. Ah, mas ouvi falar que beterraba é tão importante. Gente, a gente não precisa de vegetal. Eles podem ser bem-vindos, eu como folhas, tal. Hoje eu não faço a carnívora, o que eu considero a carnívora muito boa, mas não vejo problema em comer folhas. Às vezes como a fruta, banana e tal, a família põe lá, banana no bolo, às vezes eu como a banana mesmo, um mamão, um abacate, sem problema. Hoje eu posso, se eu fosse diabético eu não poderia comer as frutas que eu como hoje, mas hoje eu posso tranquilamente, porque eu gosto. Ponto. Como diabético, não. E beterraba é um veneno para o diabético. Não pode comer nem passar... Diabético, se estiver no supermercado, faz assim quando passar e fecha a beterraba. Tampa o nariz. Só de respirar o negócio e já sobe a glicemia. Ah, Eleni, a minha glicemia está sempre 200 pela manhã, medindo pelo aparelho GT. Ok. Tem que melhorar isso, hein? Roberto Passos, boa noite, Ilhéus Bahia. Olá, Ilhéus. Já passamos por Ilhéus, voltando à lua de mel, hein? Sensacional. Inácio, Luciano, tomo mesina 25, 30 e xigidum. Xigidum. Hã? Xigidum, né? Deixa eu ver se o Ilhéus... É, tudo bem. E continuo com a glicose de 130 a 150. Agora começou no meu dedo grande do pé direito uma fumigação. É, olha só, isso que o Inácio está... Ele também, eu pedi para ele colocar a pergunta aqui. Gratidão, Inácio. Vocês são 10 e quando eu peço vocês colocam a pergunta aqui. Gente, o Inácio, o que ele descreveu aqui é uma prova de que remédio não resolve a questão. Tem que mudar a alimentação. Tá certo? Esses medicamentos, eles tiram a glicose do sangue e vai para onde essa glicose? A gente já falou, já explicou tudo isso. Tem vários vídeos que eu explico isso. Inclusive, esse medicamento xigidum, tem um vídeo, pesquise aqui no canal que você vai ver um vídeo só sobre esse medicamento, o problema que ele é para a saúde. Resultado, ele está tomando medicamento e já está com formigamento no pé. O que é isso? Neuropatia diabética. Tem que mudar a estratégia urgentemente. Beleza, Inácio? Vamos lá. O Adélio, eu acho você o máximo. Que Deus sempre te abençoe. Gratidão, Adélio. Vocês são o máximo. Estamos juntos. Anilda, Luciano, eu quero saber se o leite de búfalo de bom para quem tem diabetes, é bom, acho, né? É bom para quem tem diabetes? Esse leite, a caseína dele é A2, A2. Ok. Ele é melhor. Ele é melhor, mas não é bom. O leite de búfalo é bom para o búfaluzinho. Não, para o búfalo pequenininho. Búfalo é filhote, né? O filhote. O ser humano. Luciano, mas e que você tomava leite aqui? Eu parei, tá, gente? Não por essa questão. Eu parei porque eu comecei a sentir um desconforto tomando leite. Mas eu estava tomando, depois que eu mudei todo o meu estilo de vida, eu tomava uma caneca na quarta, mas no domingo. Não tomava leite todo dia. Então, assim, leite, entenda, é para o filhote, né? E o leite, esse filhote toma o leite que vem da mãe. Se a gente fosse tomar um leite que servisse para a gente, seria o leite materno. Mas o leite materno é para a criança. O ser humano é o único ser que toma leite na fase adulta e ainda toma leite de outra espécie. Então, não foi feito para isso. Eu comecei a sentir desconforto, percebi que era logo depois que eu tomava o leite, provavelmente dava cólica, mesmo tomando pouco, dava cólica depois, provavelmente minha produção de lactase já tinha diminuído o que é normal na vida de um ser humano. Eu falei, bom, chegou a hora de me despedir do leite. Não tomo mais o leite. Acabou. Sinto falta? Não. Então, está tudo ok. Beleza. O Adélio colocou aqui que ele é de Blumenau. Top. Outra cidade maravilhosa. É, deixa eu ver aqui. Ah, ele colocou você não é médico, mas você é bom, eu coloco fé em você. Gratidão, Adélio. A gente procura compartilhar informações para ajudar ao máximo. Gratidão. Realmente, não sou médico, mas sobre diabetes e alimentação, estudo muito o tempo todo. Maria da Graça. Boa noite. Eu tenho diabetes tipo 1, tomo insulina, faço o regime. Faço o regime, não como nada. É, não sei o que. Não sei o que lá. A diabetes sobe todo dia. Acho que é masa que ficou casa. O que é? Porque às vezes o... Mas o diante sobe todo dia. Maria da Graça. É Maria da Graça, né? Maria da Graça. Maria da Graça. A última live nossa foi com uma menina chamada Ana Paula. Tá? Inclusive, o último vídeo nosso foi o bate-papo com a Ana Paula e na descrição do vídeo tem o link do canal dela. Se você é diabética tipo 1, eu não vejo pessoa melhor para você... Pode continuar seguindo a gente, é um complemento. complemento. Mas a melhor pessoa para você seguir as dicas é a Ana Paula porque ela está em remissão do diabetes tipo 1. Ela não precisa tomar insulina todo dia. Tá vivendo uma vida cada dia melhor. Chamei ela para bater um papo para ajudar vocês que têm diabetes tipo 1. Ela é a melhor autoridade hoje. Por quê? Porque ela pega o trabalho do doutor o protocolo Coimbra que ela aplica na vida dela e um trabalho do doutor Bernstein. que você não acha a literatura dela em português aqui no Brasil. É tudo em inglês. Então, ela estudou muito para salvar... A história dela é muito parecida com a minha. Só que o dela, o meu é diabetes tipo 2 e o dela é diabetes tipo 1. Então, eu indico o canal da Ana Paula Peobas. Como é que é? Esqueci o subnome dela. Mas, assim, procure no meu canal aqui. Vai ser live. É o último vídeo antes desse daqui, que foi no sábado retrasado. Tenha a minha conversa com ela e ali eu deixo o link. Conheça o canal dela que vai te ajudar muito. Valdeir, eu relaxei na minha dieta e voltei a engordar. Estou muito triste com isso. Ok, legal, Valdeir. Relaxou? Você já sabe o caminho. É só voltar agora para o que você fazia, pegar firme, acompanhar as árvores que a gente vai dando força um para o outro. Estamos juntos. Fogueira sempre acesa. Vamos lá. A Lili, eu sou uma que curei depois de 10 anos com muitas medicações e insulina. Parei com tudo e hoje trabalho. Agora em um mercado, estou ótimo, produzindo e muito saudável. A Lili tem até o vídeo dela dando depoimento aqui. Eu acabei de citar o depoimento da Lili por escrito. A Lili é um caso que o diabetes estava muito complicado na vida dela e ela voltou a ter vida. mudando o seu estilo de vida. Não tomando medicamento. Gente, medicamento. Luciano, mas quem é você para falar? Não precisa acreditar em mim. Faz o seguinte, olha o depoimento das pessoas que estão aqui acompanhando o canal e olha a situação da esmagadora maioria dos diabéticos que seguem o protocolo normal de come de tudo um pouquinho e tome o seu remedinho. Ou será mera coincidência. Ou será mera coincidência. O final das pessoas que seguem o protocolo que a maioria dos médicos indica amputam a perna perdem a vista tem neuropatia diabética antes da amputação perdem os rins tem pneumonia e hemodiálise infarto enfim a vida se acaba rápido e da forma mais triste. É só comparar e tomar sua decisão. Rosângela eu reduzi o açúcar diminuiu bem mesmo diminui bem mesmo praticamente nada de açúcar também tabuidato. Minha diabetes sumiu voltei minha glicose 90. Parabéns Rosângela parabéns. Top, top, top. O Daí também não tem TV. Ok, ok. O Roberto tem banana mas tem chocolate e ovos o bolo. Ok. Ovos que maravilha que tem ovos chocolate não tem cacau. É cacau. Cacau. 100% ainda. 100%. Cacau 100% que vai lá na receita. E o cacau é muito bom. Então o cacau é um ingrediente muito positivo. Então esse bolo vale muito a pena. Para estar lá ele tem que ser saboroso, saudável, fácil de fazer e que não seja caro. Isso aí. Anilda, eu já assisti seus vídeos com seus exames. O Adélio colocou top. O Wagner, pipoca aumenta a glicemia? Oh, e como? Pipoca é feita de milho. Milho é um veneno. Milho é um veneno para diabético e não diabético. Não deveria ser consumido por ninguém. Mas para o diabético é ainda pior. O Adélio, desbloquear o grupo. Hã? Desbloquear o grupo. Ah! Gente, por que que eu bloqueei o grupo? Eu expliquei lá. Qual é o grupo? Do WhatsApp. Do WhatsApp. Para quem adquire o e-book. Luciano, mas eu sou novo no canal. Que e-book é esse? É um e-book com receita. Porque, como que eu venci o diabético? Minha alimentação era o seguinte. Carne, ovos, e folhas. A loirinha falou assim, ah, que é isso? Sacanagem com o meu marido. Só fica de carne, ovos e flores. Isso não enjoa, né? Engraçado, né? Arroz e feijão, você não enjoa, né? Pão francês, você não enjoa, né? Duas e-book por dia. Mas, mas ela quis melhorar a minha qualidade de vida. E ela começou a pesquisar, ora pesquisava, ora inventava, receitas. Essas receitas que diabéticos podem consumir, receitas saudáveis e deliciosas, estão nesse e-book. Tá, e como que eu adquiro? É só, a loirinha vai deixar agora o WhatsApp aqui no chat. E também tem um link que eu deixei aqui embaixo do vídeo, na primeira linha, um linkzinho azul, clicar, você vai lá pro meu WhatsApp e eu já agilizo pra você. Você diz assim, ah, tem que pagar alguma coisa? 60 reais. Quantas vezes? Uma vez só de 60 reais. E o acesso é vitalício ou é só por um ano? Não, você recebe o e-book em PDF e ainda entra num grupo do WhatsApp, onde nesse grupo toda vez que tiver uma receita nova, você vai estar recebendo essa receita lá no grupo. Então, é muito simples isso daí. Beleza? É esse, é essa questão. Então, Adélio, eu vou desbloquear o grupo em breve. só que não pode postar receita sem falar com a gente antes. O Adélio não postou, tá, gente? Mas postaram lá depois da gente até avisado e não pode porque as receitas que postaram lá eram problemáticas para diabéticos. Ah, mas foi a endocrinologista que indicou. Beleza, tem um monte de médico que indica tratamento para as pessoas, a pessoa corta a perna, pô. Então, a gente toma esse cuidado para não entrar no brá, brá, brá de quem não está atualizado. Legal? Vamos lá. A Selly, Luciana, aqui em Arujá estou no programa de saúde chamado Arujá Saúde Já, com trabalhos também com psicólogo, trabalhar com nossa mente e também a hidronástica. Participo, muito bom. Sensacional. E a Selly cobra a gente, né? Semana passada não teve, ontem não teve. E ela falou, cadê vocês? Top, Selly. Estamos aqui, inclusive, estivemos aí perto da sua cidade em Arujá. Vamos lá, que a gente vai dar pertinho. Vamos aí pertinho da sua cidade. Parabéns, que maravilha que a Arujá tem um programa desse. Parabeniza aí a cidade, maravilhoso. Maria Salete, estou controlando a minha glicemia sem medicamentos. Obrigado pelos seus ensinamentos. Maria Salete, parabéns, gratidão, viu? você e todas as pessoas que estão aqui fazem valer a pena esse nosso esforço em levar esse conhecimento para vocês. A Glória Maria falou assim, então não vai me chegar nunca, Luciano Campos. e Fabiana, famoso, famosa Leirinha. Eu não entendi. Ah, não, eu acho que o caso da Glória Maria foi a questão que ela levantou aqui. Quer ver? Vamos lá, Glória Maria, já vou achar Glória Maria, Glória Maria, Glória Maria, vamos lá. Ótimo comentário. Foi ela que comentou. Glicemia da manhã está 90 e a tarde 106. Tem que melhorar mais, né, Luciano? Só que estou com o quilo de glicérides um pouco alto, está 290. E daí, o que ela comentou aqui? É aqui. Então não vai me chegar nunca. Ok. O importante é você melhorar, conversar com o teu médico se o seu medicamento você identificou que possa estar aumentando essa glicemia. Converse com ele que é muito importante. Há solução, converse com o teu médico ou verifique outro médico que possa te ajudar nisso daí. A Vera. Oi, Leirinha, oi, Luciano. Olá, Vera. Socorro, tenho muito para aprender com vocês. Estou travada na cama com dores e nem sei como está a minha glicemia. Vou começar a seguir seus medicamentos. Beijos aos dois. Valeu, Vera. Melhoras para você. Beijo no seu coração, tá? Gratidão aí pela participação que eu acabei de ler. Foi, acho que, o primeiro, um dos primeiros que eu li foi da Vera, né? Ah, Eudenora. Quem tem stand não pode suspender os remédios. Então, Eudenora, a gente nunca vai dizer aqui que você deva suspender os medicamentos, se eu disser isso aqui, eu tenho que ser preso, eu estou cometendo um crime. O que a gente diz é para você conversar com o teu médico, tá? No caso, você tem o stand, tem que ver aí a importância, provavelmente você toma estatina. Tem que ver, conversar com o teu médico, se é possível. Se não for, não, olha, tirar estatina é muito arriscado no seu caso, converse com o teu médico. Ouça outro cardiologista também, né? Porque às vezes esse médico não está atualizado num ponto, num outro posso estar, vai mais de um médico. Mas se não dá, não, entenda, a tua glicemia vai estar sempre um pouquinho acima. Mas é o teu médico junto com você que vão decidir aí o que é melhor para você. A gente aqui nunca vai dizer para uma pessoa abandonar um tratamento, abandonar um medicamento, nem abandonar o médico por mais que qualquer coisa a gente possa achar que o médico está totalmente equivocado. Isso não cabe a mim dizer. cabe a você sempre dialogar com o teu médico e ver outras opções de profissionais também que possam te atender melhor se você não tiver tendo os resultados que deseje com o médico atual. Feliz, a Miriam, né? Minha patroa Sandra e eu estamos fazendo pilates. Top! Sensacional! A resolução falou assim, a minha glicemia em jejum está 93 e a hemoglobina de cada é 5.3. Top! Sensacional! Que maravilha! a Elisete colocou usei predilissoma glicemia chegou a 200. Esse é um dos medicamentos que joga a glicemia lá pra cima, gente. Esse é um dos medicamentos. Tem que tomar muito cuidado. Marcelo Romão. É, Romão. É bom saber. Tomei corticoide agora há pouco e coincidentemente a minha glicose que vinha bem controlada teve uma alteração. normal, né? O ideal assim. Gente, precisou tomar corticoide? Não teve jeito. Foi uma coisa ali que precisava. Urgente. Toma, mas continue com a alimentação. Aí é mais importante continuar com os hábitos saudáveis, atividade física, alimentação, controle do estresse. E quando parar com corticoide, né? Voltar pro ritmo, continuar o ritmo que tudo se normaliza. mas quando o medicamento, eu falei isso com o meu médico, primeiro, né? Aí depois chegou uma hora que equivocadamente precisou prescrever corticoide pra mim. O primeiro que falou em corticoide eu falei, não vou tomar. Veja outra opção. Deu outra opção, não funcionou. Aí eu fui numa outra pneumologista, aí não tinha jeito, tava complicada a situação, tomei o corticoide. Depois fui descobrir que não era nenhum problema no meu pulmão. O problema era outro. Mas assim, tomei, sabendo que ia aumentar a glicemia. Legal, já tá normalizando. Beleza? Eleni, eu tomo civastatina, a médica passou pro colesterol. Ok, esse é um caso, Eleni, que eu vou comentar mesmo. Na minha opinião, uma médica desatualizada. Porque passar civastatina, porque você tá com colesterol alto, é diminuir o risco de você ter um problema no coração e aumentar a chance de você ter morte por qualquer outra causa, né, é assim, você diminui, se eu não me engano, se eu não me engano agora, 3% a chance de ter um problema cardíaco e aumenta 23% a chance de morrer por qualquer outra causa. se você já teve um infarto, faz sentido. Se você nunca teve isso, foi só pelo colesterol, essa é uma médica, na minha opinião, cabeçuda e desatualizada, que merece que você veja outras opções de cardiologias pra te acompanhar, que tá totalmente desatualizada. Essa é a minha opinião, tá? Não tô falando que ela é, eu tô falando que na minha opinião, ela é. Simone Mello, boa noite. A minha não normaliza. Ok, tem que ver o que que tá acontecendo no caso da Simone, né? O da... Nossa. Acho que é pra baixo, né? Ah, não. Uau. Nossa, tem bastante. Tem bastante. Vamos sair daqui meia-noite, hein? Vamos lá. Verdade, quando tomo remédio pra dormir, a glicemia aumenta. Aham. Aí a Vera colocou remédio, só remedia. Perfeito. A Celi colocou, olha, veio pertinho de Arujá. Verdade. A Vera, médicos não aceitam questionamentos. Nesse caso, quando um médico não aceita meu questionamento, eu mudo de médico. Vamos lá. Ô, Dimas, boa noite, meus amigos. Meio atrasado, mas estou firme, forte e feliz na vida com saúde. Top, Dimas! A Lili, sim. Minha mãe teve um AVC em 2014 e tínhamos a mesma médica. Uma semana depois da minha mãe falecer, a médica prescreveu o civastatino. Tomei até conhecer vocês. Ok, Lili, ok. Parabéns aí pela melhora da saúde sempre, Lili. Marjo, Josane, Josane, acho que é o nome. Josane, é. Josane Rogério. Boa noite, Luciano. Gostaria muito de ficar livre da diabetes, pois em jejum varia 108, 126, 150, 130, 116. As outras taxas nos exames são normais. Tenho muita secura na boca. É, então, o diabetes não está legal, não. Você está com muita secura na boca, eu passei por isso, não é legal, não. Então, gente, primeira coisa. Ah, você é radical. Entendeu? Radical é amputar a perna. Mais radical que amputar a perna não existe. É fazer uma alimentação bem restrita, normalizar, o máximo isso que falta normalizar e ir para a saúde. Mas aproveita, por exemplo, para você não ficar só carne, ovos e folhas, pega a receita do e-book, faz lá, por exemplo, num domingo, alguma coisinha diferente para você. Legal, mas tem que ser bem firme nesse começo. A Glória Maria perguntou assim, a cúrcuma faz bem para a saúde, né? Ou faz mal, o senhor? Cúrcuma não faz bem nem faz mal, ela só é gostosa, na minha opinião, mas é um tempero legal. Ah, mas o doutor, doutor Araí Ribeiro, fala bem da cúrcuma. Gente, é o seguinte, eu gravei um vídeo aqui mostrando a opinião de vários médicos famosos do YouTube falando bem da cúrcuma e mostrei, se eu não me engano, 53 ou 57 estudos muito bem elaborados, sem, sem, enfim, como é que é? Conflito de interesse, sem nenhum conflito de interesse, não recebia dinheiro de indústria farmacêutica, indústria alimentícia, nada. Mostrando que a cúrcuma não serve para nada. A cúrcuma, no vidrinho, lá no laboratório, a curcumina faz diferença por quê? No vidrinho, a curcumina lá está numa concentração muito, mas muito acima do que você conseguiria em qualquer alimento. Mesmo que você virasse o vidrinho inteiro de cúrcuma lá no seu prato ou na panela. Não, cúrcuma não faz bem, também não faz mal. E eu consumo cúrcuma. Por quê? Porque eu acho um tempero delicioso nada além disso. Se eu preciso tirar, não vai mudar nada na sua vida se você tirar. Preciso pôr, que não vai mudar nada na sua vida se você colocar. Vamos lá? Vamos lá. Ozeias, minha glicemia em jejum é 93, minha glicada é de 5,0. Pode você falar do Ozeias? Deixa eu só falar uma coisa. Gente, eu falei isso do Lair Ribeiro, que ele defende e tal. É um ponto em que eu não fui na do Lair Ribeiro, mas eu considero ele o melhor médico do Brasil. Para mim, ele é top, o melhor médico do Brasil. Só um detalhe, ele não é Deus. então ele pode errar uma coisa ou outra e eu considerei que aquilo ali foi o equívoco dele. Só isso que não diminui nada o valor dele como médico. É porque a Nádia, a Nádia, ela falou assim, eu já acompanhei esse médico, nossa, ele parece muito vivo. O Lair Ribeiro? Eu acho ele, eu acho o Lair Ribeiro, ah não, talvez ele esteja falando do médico das frutas, que só come fruta. que o Lair Ribeiro eu acho ele sensacional, é vida presente ali em cada vídeo, ensina muito. Acho que é o vegano. Exato. Então posso ler de novo, Zez? Pode. Minha glicemia em jejum é 93, minha glicada de 5, minha insulina está abaixo de 2.0, será que tenho diabetes? Mas ando passando mal, quando tento comer algo doce, meu corpo fica mole, mas circulação, visão embaçada, como se tivesse areia no olho, quando pisco. Minhas mãos têm ficado roxas, tem alguma relação? Olha, os números que você está falando em relação ao diabetes, parece que está tudo ok. Tem que investigar outras questões, tem que ver com o teu médico outras questões. Agora, se você come algo doce e sente mal, se esse algo doce é com açúcar, é normal, porque você, teu corpo não está mais programado para consumir esse veneno. Na verdade, o que acontece? Se você comer algo com adoçante, só pelo fato de ser doce, você já vai aumentar a tua insulina. Talvez isso seja um efeito rebote, de você não estar mais acostumado, seu organismo não está mais acostumado, e aí você come algo doce, você tem um aumento de insulina, como a tua glicose na corrente sanguínea, comumente está baixa, você ter um efeito rebote de hipoglicemia. Pode ser isso. Quem que vai saber te dizer? Teu médico. Cadê aqui? A Maria Salete perguntou, qual o normal? Duas horas depois do almoço? Aferir? Então, é o que eu respondi agora há pouco, eu aferia sempre antes da primeira refeição. Cadê aqui? A Vera. Quem vai começar a se tratar, é bom medir a glicose com aquele aparelho freestyle? Obrigado por tanta informação. Oi, velho, eu não conheço esse aparelho, eu uso o G-Tec. Você acha que ele é o melhor? Não, não tenho ideia, mas o G-Tec eu sempre, nunca vi falarem mal, e sempre apareceu certinho minha glicemia, batia sempre. Trança Neto, lá do Rio Grande do Norte. Opa, que maravilha. A Nara. Boa noite, fiz um exame e peguei o resultado hoje. minha glicose em jejum, está 91. Uau, que ótimo. Minha pós-prandial, 105. Excelente. Hemoglobina glicada, 7.2. Opa, então a hemoglobina glicada ainda vai ter que melhorar, vai levar um tempinho, mas tem que melhorar, legal. Sim. O Elias, boa noite, Luciana. Tem uma dúvida sobre o fenômeno? De novo? Sim. É o mesmo. Acho que ele repetiu aqui, porque ele tinha postado no começo. Ah, pode ser. É mesmo. Marcia, eu assisti essa live com a Ana Paula, agora estou seguindo ela também. Top, gente, sensacional. Quem tem diabetes tipo 1, na minha opinião, eu seguiria a Ana Paula ali, né, tranquilamente. Top, ela é muito top. Ricardo Marques, minha glicemia dava, não sei o que, sei lá, e com alimentação em um mês, abaixou para 300, e vou normalizar ela, a hora que, vou normalizar, ela, a hora que sinto mais fome, e final de semana de madrugada, a hora que chego em casa devido ser músico. Isso é um problema, gente. Isso é um problema, por quê? E não adianta, ele é músico, gente, mas entenda, o músico, a saúde do músico, ela é mais debilitada. Por quê? Primeiro que ele não dorme bem à noite. Ele está trabalhando à noite, quem trabalha à noite, tanto que as pessoas ganham adicional noturno por causa disso, acaba com a saúde da pessoa. E comer à noite ainda é pior ainda. Então, isso é um problema muito sério para a saúde, viu? Mas ele é músico, ele não tem essa opção, o que eu faria, né? Ah, cheio com fome, aproveitaria para fazer um jejum e só comer depois, na hora de acordar, mas não comer à noite, nunca. França Neto, vou começar a comer mais ovos, carnes e frutas e folhas. Ok, se você tem diabetes ainda, eu tomaria cuidado com as frutas. Eu restringiria mais, por exemplo, a frutas como abacate, como coco, de repente uma amora, se você tiver um pezinho de amora, uma jabuticaba, essas frutas mais de roça, né? Frutas mais selvagens, assim, mas principalmente abacate e coco, as outras eu fugiria um pouco. Comer a fruta, nunca o suco, né? Nunca o suco, o suco é um veneno, seja natural, de saquinho, de pozinho, seja lá o que for, de caixinha, de garrafinha, suco é um problema. Eleni, o chá de pata de vaca ajuda a baixar a glicase? Pra mim é uma porcaria que não vale nada. Pronto, hoje eu não vou explicar porque é do chá, que eu sempre falo do chá. Muitas vezes o chá, ele traz problemas ao fígado e o fígado do diabético já é problemático e se você faz a alimentação correta, você não precisa de chá nenhum. E se você faz a alimentação errada, chá nenhum vai ajudar. Pronto, então a questão é a alimentação, não o chá. A Felícia, essa loirinha é top com as receitas. Obrigada. Essa loirinha é top em tudo. Ela é o top da minha vida. Depois de Deus, é essa loirinha aqui. Meu Deus do céu. Esse e-book tá top. Eu também adoro. Não, realmente, o e-book, gente, o que eu mais gosto, porque a pior coisa pra gente é saber que a pessoa adquiriu o e-book e não colocou em prática. Adquiriu material online e não colocou em prática. ela adoece sendo que tinha algo na mão pra recuperar a saúde. Então, pras pessoas que adquirem o e-book e colocam em prática e vêm contar as histórias de superação aqui, isso é a coisa mais gostosa da nossa vida aqui quando a gente trata desse assunto. Parabéns aí a todos que colocam em prática tudo aquilo que tem no e-book. e vai ter uma novidade já já pra vocês, hein? A Marinette, o médico passou glicazil, mas eu não tomo. Ok. Ah, Eudonora, boa noite, sou diabética, porém uso adoçante à base de estévia, faz mal. Então, depende, depende, o estévia líquido ali muitas vezes é um problema. a gente até até o estévita que a gente tava usando a gente diminuiu muito. A gente usa hoje mais o, não sei o que. O eritritol. Eritritol. É mais fácil de encontrar também. Inclusive, vamos fazer uma live sobre isso daí, né? Cadê aqui? O Tino colocou boa noite, casal, abraços. O Moacir, essa hemoglobina glicada em 7,2 está muito alta. Precisa ficar baixo de 5,7? Não, ele tá afirmando. É, ele tá afirmando, é verdade. Você deve estar comendo doce ou muito carboidrato. O Moacir disse tudo. Parabéns, Moacir. Sensacional. Assina embaixo aí o que o Moacir escreveu. Gente, vamos lá. O lance é o seguinte. Como a gente tá duas semanas, sempre que eu posso eu faço isso daí. Como a gente tá duas semanas, né? Sem a live. Entenda. Porque brigaram comigo porque eu coloquei o e-book a 50 reais. Só podia ser pra três pessoas, né? Eu não posso ficar abrindo muito com isso daí. Só pra três pessoas que os primeiros três que fossem lá pro WhatsApp, 50 reais. Aí a quinta pessoa, não adianta, gente. E teve uma pessoa que me xingou porque ela foi entrar no dia seguinte. É até a meia-noite quando eu faço isso. Por quê? Porque eu quero favorecer as pessoas que estão aqui na live, que estão comprometidas. Aí ela falou, sabe por quê? Passou da meia-noite, o tratado não sai caro. Não quero mais acompanhar o seu canal. Filha, minha saúde vai continuar intacta. Espero que a sua também. A pessoa brigou, né? Então, quando eu falar isso, gente, é isso mesmo. Não tem jeito. Senão vai ser injusto com aqueles que correm. eu vou separar hoje três e-books a 50 reais para quem é por ordem de chegada. Não estou falando promoção, não, gente. É para facilitar, porque às vezes a pessoa ali, puxa vida, ainda assim que seja bem em conta, a coisa está apertada aqui em casa, então a gente baixa também o que dá aqui. Então, três e-books para os três primeiros lá no WhatsApp a 50 reais, de 60 por 50 reais. é uma boa oportunidade só até quem chegar até meia-noite, depois não adianta, tá bom? Combinado assim, é um presente para você, três e-books a 50 reais. Beleza? Certo, Lorinha? Certinho. Lorinha, suas considerações, vai esse debate, né? Suas considerações sinais. Hoje a gente estrapou, hein? Uma hora e doze, gente. Eu falei para ela que a gente ia fazer essa live em 40 minutos. Verdade. Bom, a gente vai ficando aqui. Gratidão. Um beijo para todos. E lembrando que se eu pulei aqui o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, alguma coisa, se tiver dúvida, deixa aqui embaixo onde está aqui nos comentários que ele vai responder, ele responde tudo, tá? E se for xing, eu respondo? Ele responde xing também. Ah, tá. E eu imprimo... Ah, eu adoro hater. E eu imprimo e venho falar aqui depois. Tá imprimindo tudo. E dou o nome, hein? É verdade. de se elogiar, se xingar, tá o nome, ele também. Põe tudo. E... E até a próxima noite. Uma ótima noite para você. Beleza. Ai, parabéns pelos resultados aqui, gente. Ó, uma última aqui. França Neto. E aí? Posso comer fígado bovino ou de frango, carne em geral, quase todo dia? Não quase todo dia. Todo dia. E o fígado bovino é a melhor carne que tem. Beleza? Top! Então a gente se vê até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.